o salve galera beleza como vocês estão vocês estão tudo de boa eu tô de boleta de boa de boa de boa galera hoje o vídeo vai ser tente não rir cada um vai ter que fazer o outro rir com água na boca beleza quem perder tomo chinelada fique ligado no vídeo todo mundo vai ter que tomar chinelada antes de começar eu já tomei uma mas não tava gravando não sei se vai dar pra pegar na câmera não sei se vai dar pra pegar aqui ó mas eu sei com essa chinela aqui galera o meu vai ser com essa todo mundo vai tomar duas eu só vou tomar uma porque eu já tô com essa aqui ó não quero que não é que eu vou tomar aquela ela vai 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 Ai mãe, ai mãe, vai ficar roxo velho, eu tomei doce, vocês eram mulheres eu tomei doce mano, olha de quem que eu tomei chinelada tio, olha do tamanho do cara, parece um ogro velho mano, pera aí que tio, não sei se vai dar pra pegar velho, se arrumar aqui no tripe é profissional né caralho bom galera agora eu vou indo pro vídeo, beleza? caralho, agora a gente vai colocar água na boca e os dois vai colocar água na boca e eu vou tentar fazer os dois sim já volto com vocês com água na boca vai começar, vou contar uma piada pra vocês ó, quer fazer o pichinho que não tinha cu? foi perder e explodiu tá bom, outra piada galera, vou contar uma piada pra eles ó, Piu, uma piada galera então você perdeu, toma chinelada? não cara, não vai 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 tem que ser com essa daqui ó, depois da chinelada, vai fraco vai ó galera, tá filmando hein? não, é fraco, fala fraco, por favor fraco, por favor ó, por favor desgraçado, pegou no dedo não tá filmando, não tá filmando aqui não tá filmando vamos ganhar, agora vamos, como eu venci, eu contra o Igor agora, beleza? bora, bora a gente já vai botar com água na boca aí, falou pio faz um resinho aí não consigo fazer vocês rirem, não é nada mesmo então você vai ter que tomar outra não posso ah, pera parece a Helena do... da era do gelo, a filha do mamute a Helena ih, caralho é mesmo, cara ó, ficou igualzinho ah, acreditei no seu ai, ele tá sem água ele tá sem água tá só com guspe guspiu guspiu vai ter que levar uma ganhei, galera ô, não tava gravando não? tá gravando não? tá gravando não? ah, ela não tá gravando não vai ter que ir de novo, vai ter que ir de novo, vai ter que ir de novo vai ter que ir de novo agora vamos pra final agora é a final eu contra o Matheus firmeza? já voltamos com vocês, com eu e Matheus com água na boca voltamos aqui, vamos fazer os dois pio ô você sabe a diferença entre japonês e do koki morto? você foi parecendo koki morto que bosta, mano o que que a chave falou com a fechadura? vamos dar uma vertinha por que que eu põe boleto no nosso com asa? porque ela fica dentro do casulo o kiko o kiko sem braço falou pro o kiko sem braço Ganhei, caralho! Como tem essa, vou ter que levar uma chinelada aqui. Caralho, que bosta, mancada! Ganhei, caralho! Vai, vai, bora o chinelo sem braço pro outro que tinha uma coisa na perna. Que coisa? Dois perguntas, que coisa e que piada que foi essa? Não, eu errei por causa da coisa. Tá parecendo enfermeira com esse negócio. Vamos, galera, agora a chinelada do Matheus, vai, Mike. Vai. Não tem mão na batida. Vai, vai, só vai. Dá pra. Se você é homem, rapaz. Não sou homem. Abre, fala pra dar. Se está na frente... Vamos acabar, vamos acabar. Vai, galera, vamos acabar o vídeo. É, caralho! Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já mete o dedo no like pra eu ir mais aqui, ó. Se inscreva no canal e ative todos os sininhos. Até o próximo vídeo. Fui! Falou!